Ligar, que nem eu também me liguei naquele dia lá. Também eu levei a mão, Maria também levantou. Quem é que não acreditei? Ela que estava chamando? Ela já é a frente? É? Já, já. Quem foi, acessou que você estava chamando uma pessoa? Só é ela que quer se ligar com Jesus? Eu queria que eu tenha mais. Alguém quer aconselhar? Diga assim, fala com a mão assim. Diga Senhor Jesus, eu creio que tu és de Deus. o Salvador, o Filho de Deus e eu sou a pessoa que precisa de perdão perdoa-me retire de mim tudo que não é santo tudo que não me permite ter uma vida celestial eu me arrependo e de hoje em diante Senhor Jesus eu quero te servir e eu quero te servir quero fazer parte da igreja do Senhor